Com o texto na mão peço a vós, minha Virgem Maria, minha prece levai a Jesus, Santa Pãe que nos guia. Com o texto na mão peço a vós, minha Nossa Senhora. Por nós todos, louca e adeus Pai, nos pedimos agora. Com o texto na mão, de joelho no chão, vos pedimos. Aliviai as tristezas e as dores que às vezes sentimos. Aliviai o caminho daqueles que vivem perdidos. E olhai por aqueles que o mundo deixou esquecidos. Santa Maria, rogai por nós. Santa Maria, rogai por nós. E recorremos a vós. Nos mistérios contendo o nascer de Jesus e a alegria. Na paixão por amor, preso à cruz, sua dor e agonia. Sua ressurreição e aos céus ascensão no terceiro dia. Vossa coroação junto a Deus, coração de Maria. Com o texto na mão e com fé aprendi, Mãe querida. Que aceitar a vontade de Deus é o maior. Bem da vida que ajuda ao irmão no instante do seu sofrimento. Amém. 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 Amém.